Quando você entrou na Mindmaster, você entrou como copywriter já, né? E assim, como que você foi inserindo? Porque às vezes a gente, a galera ainda fala muito sobre Agile ser pra área de TI, Agile ser pra áreas específicas. E como que você inseriu o Agile no seu dia a dia de trabalho, nas suas tarefas? Eu acho que assim, né? Eu meio que fui forçado a inserir o Agile no meu dia a dia, né? Porque eu trabalho numa empresa que ensina sobre Agile, né? E a gente trabalha de forma Agile. Pra criar os e-mails, as campanhas, pra poder conversar com o nosso público através dos textos, eu tinha que entender o que eles passavam no dia a dia e qual era a transformação que eles procuravam. Então, eu tive que sentar e estudar um pouco os nossos cursos, né? Então, meio que foi virando automático. Eu via no curso, aí eu tinha que escrever sobre aquilo, então eu praticava no meu dia a dia. Aí, às vezes, eu vi uma coisa sobre Kanban. Aí eu tinha que escrever sobre Kanban, praticava aquilo no meu dia a dia, pra poder sentir na pele. E aí, isso foi refletindo nos meus resultados, foi refletindo no meu processo de produtividade, nas minhas entregas. E acabou que foi meio que um processo meio que automático, né? Sair dessa questão mais tradicional e trabalhar no Agile. E você usa no seu dia a dia pessoal também? Todo mundo que vem aqui na minha casa, a coisa mais engraçada e mais surpreendente que eles encontram, assim, é um quadro de Kanban que eu criei na parede. Pra mim, pra minha mina, organizar as tarefas da semana. Às vezes, eu chegava pra ela, bem, o que eu preciso fazer em casa? Ah, eu preciso lavar roupa, eu preciso fazer não sei o que, eu tô perdida, não sei o que. Vamos fazer o seguinte, vamos organizar essas tarefas? Aí eu peguei todas as tarefas que ela precisava fazer, lavar roupa, passar pano. Fiz um monte de post-it. Falei assim, ó, agora a gente vai fazer o seguinte. Vou construir um negócio pra você aqui chamado quadro Kanban. Então, aqui, tem uma coluninha de preciso fazer, estou fazendo, opa, deu algo errado e pronto. Então, beleza, aí conforme a gente ia fazendo as tarefas e andando, e ajudou bastante, né?